As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Segundo informações da Polícia Civil, nessa sexta-feira, 22 de maio, foi cumprido o mandato de busca e apreensão em Sentinela do Sul, na localidade do Faxinal do Queimado, na residência de Ney Fernando, de 51 anos. A polícia encontrou no local duas armas, um revólver calibre .32 e uma arma calibre .20, além de várias munições. Segundo a Polícia Civil, foi dado voz de prisão e Ney foi conduzido à Delegacia de Polícia de Tapes, quando ele foi liberado mediante o pagamento da fiança no valor de R$ 1.200. Legenda Adriana Zanotto